O Ministério Público Federal revelou um jogo de empurra entre órgãos públicos sobre quem teria obrigação de cuidar do monumento. Agora a Justiça decidiu que a responsabilidade é do governo do Estado, que tem 30 dias para apresentar um projeto de reparos de emergência e depois um mês e meio para executar a obra. O descumprimento pode gerar multa de 10 mil reais por dia. O governo do Estado ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior.